Fala rapaziadinha, tranquilidade? O canal Bora Pro Mix aí tá na área, certo? Pra você que não me conhece, eu sou o Michael. E eu sou o Wellington. Nós somos aquele canal, família. Bora Pro Mix, certo família? Pra você que é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, certo? Já deixa aquele like pesado pra nós. Se inscreva no canal e ativa as notificações para não perder nada. Para não perder nada, certo família? Também sigam a gente no Instagram, vamos tá deixando a telinha pra vocês aqui, ó. Sigam lá da melhor forma, que lá tem várias novidades postadas em diária, certo pai? Fala pra família o que nós temos aí hoje, naquele pitch. A gente hoje tá trazendo uma novidade, que se trata de ambas as marcas, a marca, as não, a marca Nike. Justamente. Que vocês só vão ficar sabendo depois daquela vinheta top, então vem. Beijo, abraço. Salve, salve rapaziada. Vou estar apresentando o setup de hoje, que já tem uma carinha que não vem, né? E é o seguinte, tanto setup e demora pra vir nos vídeos, né? Exatamente. Que se trata aqui, ó, de um Mani Sulta, linha Colors na cor blue, vou chamar aqui de Smurf, né? Que o bichão é como? Todo azulzão. O que que acompanha? A base gene Eggerman na cor Aquamarine, o Mani Plus, Mani Plus não, Mani Colors na cor blue, um prato da Sulta, Curves, Roche Pro Ruka, alumínio da Tangiers, carvões Arra, aqui, ó, a Calizinha, que acompanha no setup, e aquele silicone anti-chama que não é de 1,5m, mas é... É de 2, eu não sei, mas acho que não é de 2, não. Não, mas é de 1,5m, é de 1,5m, é de 1,5m, é de 1,5m, é de 1,5m. É, queria saber se você tá rasgado, então fique ligado, Zé, rapaziada, no quê? No modo de preparo que tá a bruxaria do bagulho, então vem. Chambra que chambra. Chambra que chambra. Chambra, rapaziada, vou estar apresentando aqui, ó, Nay Banoff, o que se trata essa proposta? Vamos ver aqui no capuz. Ah, geral já conhece essa proposta da Nay, né, mano? Já tá uma cota no mercado também. Na verdade, ela se trata do quê? Uma banana que ela tem um frescor, mas se você for mais a fundo, ela lembra também aquela paradinha com os poços do doce de leite, por causa do endocicado. Justamente. Entendeu? Mas vamos aqui pro capuz. Bom, eu já fumei muita Banoff, é muito gostosa, né? Lembra aqui no cheiro, aqui no cheiro é como se ela realmente tivesse uma edição de um pouquinho de doce de leite. Esse doce dela, então, provavelmente deve ser o doce de leite. E daqui pode sair outra coisa também. E o cheiro de banana bem presente. Frescor não tem tanto, mas como eu já fumei ela pura, no fumar ela pura, ela traz um frescor bem legal. Cortezinho aí padrão da Nye, né? Da Nye, de médio pra pequeno. O melasso que eu gosto muito, que não é um melasso tão escorrido, mas é um melasso mais encontrado. Rapaziada, novidade da Nye aí. Berries Blend, certo? Exato. Nunca fumei, pai. Primeira vez aí, certo? Acho que você já deve ter experimentado aí. Confesso que eu já experimentei. Ela se trata aí, pelas minhas informações, de umas frutas vermelhas, né? A gente não consegue especificar qual é o tipo que tem adicionado, mas em si, toda a gama de frutas vermelhas, correto? Exatamente. Daquele jeitão. Ó, um cheirinho bem agradável, docinho. Eu não consigo identificar quais as frutas tem aqui. Querendo ou não, a gente sabe quais frutas vermelhas que compõem esse conjunto, né? Mas é muita coisa, né? Mas posso dizer que o docinho dela é bem agradável. É bravo? Uma coisinha suave, né? Você vê, ó, bem cheirosinha, bem suculenta, né? E é um cheiro, um cafungue, no seu cafungue aí de casa aí, quando você tiver esse contato com essa novidade da Nye, é um cheiro de frutas vermelhas, mas é um cheiro diferente. Diferente. É um tanto quanto diferente, rapaziada. Ela traz um... Ela lembra frutas vermelhas, mas ela tem um cheiro a mais, ela tem uma parada diferenciada. Então, família, quem não experimentou aí, comprem que pelo menos aqui no cheiro já tá agradando bastante. Demais. E, ó, fiquem ligados aí na chambrada. Sim, antes de falar da... Que é a melhor hora do vídeo. E ter as higiênicas, né, rapaziada? Exatamente. Só vou dar um salvinho aí, ó, que novamente aí tá acontecendo um chute de coronavírus, né? Logicamente, depois da eleição, né? Então, usem pinteiras higiênicas. Não previne contra o coronavírus, mas a sua higiene bucal daquele jeito tal. E falar pra você, mano, eu gosto de pinteira higiênica, porque é que eu tenho várias. Várias, várias, várias. Eu não pedi pra fazer as honras, mas eu vou fazer as honras aqui porque eu tenho... Não faço, rapaziada. Eu vou tá explicando o modo de preparo aí que a gente fez. A gente fez uns 50-50, certo? Pra não prevalecer nenhuma, nem outra. Logicamente aí que, no decorrer do deguste, vai sobressair alguma proposta ou outra. O volume de fumaça aí já esparrado, né, pai? Bonitão de se ver no vídeo, você tá doido? E é isso. Abaixa o pino central lá, furação padrão, né? No ProRouca aqui, ficou bem daorinha. Caso vocês queiram ver de novo, só voltar lá no modo de preparo que tá toda a essência e a qualidade do modo de preparo do bagulho. Mostrou? Ficou bom? Tanto quanto. Tanto quanto. Tá vendo o seu trem, gente? Lembrando que esse mix aí, rapaziada, a maioria dos nossos mix é decidido na hora, né, pai? Na hora, a gente não tem roteiro, não tem nada, mano. Apesar que uns a gente gosta de fazer uma pesquisa legal pra trazer uma proposta legal. Mas a maioria aí... É, a maioria a gente gosta de trazer assim, meio no susto, tem umas paradas bem diferentes, né? Que nem frutas vermelhas e banana. Diferente. É algo bem diferente. Porque o pessoal costuma colocar o quê? Ah, frutas vermelhas e uma menta, tá? Banoffee com adição de menta, entendeu? Mas, aqui a gente procura sempre trazer uma autoral, né, tudo naquela melhor forma e isso é louco. É isso, Mostrão? É isso, então? Ficou brabo, pai? Meu nome de fumaça já me agrada e já agrada a rapaziada também. Acaba com... vai lá. Hoje nós estamos num clima aqui mais frio que casou demais, tá trazendo essa proposta porque ela tem um leve frescor, tanto na puxada quanto no retrogosto. E, mano, o doce que tem nela, pra mim, no meu paladar, aparece as duas propostas, tanto na puxada quanto no retrogosto. Tem o doce das duas, a banana envolvida com as frutas vermelhas. É uma proposta diferente, bem diferente do que você já deve ter fumado, do que eu também já fumei, porque esse mix eu nunca fiz, apesar de dar mais ser uma novidade, mas eu nunca peguei outra marca de frutas vermelhas e misturei com banana. Ficou uma... ficou uma união legal. Vai aí do seu paladar... É, lógico. Também querer... Que é o único de canal, né? Trazer uma proposta, assim, bem... um tanto quanto diferente, que eu tenho o costume de dizer. Mas ficou bem agradável por ter esse clima mais frio que a gente tá hoje, mano. Ficou uma proposta, assim, que nem eu falei. Tanto na puxada quanto no retrogosto, eu consigo perceber as duas propostas, tanto da frutas vermelhas quanto da banana. Ela, mano, ela se envolveu legal as duas. Pra mim, né? No meu paladar, já não sei aí com você. E, cara, recomendo. Recomendo, assim, é um tiro no escuro aí pra você tá fazendo em casa, entendeu? Exatamente. Porque é um tanto quanto diferente. Literalmente, velho. E falando de fumaça que o Mike falou aí um pouco antes, ela também não pega na garganta. Não tem essa questão de pegar na garganta. Que nem muitos sabores da Nike tem muita refrescância. Então, possa ser que deu uma incomodada aqui e ela já não traz tanto frescor. Justamente. Vamos lá, rapaziada. Já é o seguinte. 50-50 aí, como eu tinha dito pra vocês. Ficou bem equilibrada. Tanto uma proposta como outra, ela é puxada pro doce, correto? Exato. Por mais que as duas sejam propostas doce, meio que o doce quebrou completamente, tá ligado? Ah, não foi uma coisa tão doce. Não ficou enjoada. Apesar do clima tá frio hoje, não ficou enjoativa. Mas aqui eu consigo sentir um pouco mais a banana. Consigo perceber, ela tá um pouquinho a mais aí nessa proposta, a questão da banana. E alavanca a questão do doce de final. Pra mim, de retrogosto, ele vem mais a questão desse docinho aqui da novidade da Nike, tá ligado? Das frutas vermelhas. Isso, ela vem ali de finalzinho. Aquele retrogosto ali, mais puxado pras frutas vermelhas. Mas de primeira instância empuxada, vem a banana pra mim. E o new, tá ligado? É uma coisa diferente. É um mix diferente, tá ligado? E vale muito a pena fazer, né? Vou recomendar, iremos recomendar aqui em épocas de frio. Mais puxadinho pro frio, caio da noite assim e tal. E ficou bacana. Bem levezinho, o volume de fumaça bem legal. Logicamente, rapaziada, a sessão vai ficar boa de acordo com o modo de preparo. Exatamente. Entendeu? E lembrando também que não existe arguile ruim. Tudo é o seu modo de preparo. Arguile, qual que for a marca, tem sua qualidade. Com certeza. E não é à toa que você tá no mercado, correto? Roche também, né? Roche também. Roche tem sua preferência, sabendo preparar beleolzinho. Mano, a sessão vai dar muito bom. Cara, então o mix aqui casou legal. Époas de frio, logicamente, né? A gente quis trazer aí também, né? Nesse climazinho pra ficar acessível ao paladar de ambos, tá ligado? Exatamente. Da melhor forma. E agradou, pai. De verdade. E uma coisa que eu fumando de novo, pra mim ela não teve essa mudança. Igual você sentiu um pouco mais a banana, pra mim ainda ela continua. Mas esse movimento das duas, ambas as frutas, né? As frutas vermelhas junto com a banana. Ela continua a mesma proposta pra mim. Tá vendo? Paladares aí é sempre bom. E essa ideia do nosso vídeo, né? Ter dois paladares aí diferentes que basicamente a ressalva nunca vai ser igual. Certo? Deixa eu ver aí como é que tá o finalzinho aí pra gente acabar da melhor forma. Naquele espírito. Lembrando que, que nem eu falei antes, é uma proposta de mix aqui que a gente tá trazendo bem inusitada. É uma proposta bem diferente. Porque, que nem o Mike falou, pô, trazer algo que sempre vai casar é legal? É legal. Acho que eu falo também, né? Fica fácil até de falar. Agora, se você já traz uma proposta totalmente diferente, você pode ter uma surpresa. Posso ser que o mix dê bom ou posso ser que o mix fica, pô, mas não ficou aquilo tudo que eu queria, tá ligado? É bom tá experimentando vários tipos de proposta que tem no mercado, entendeu? Mas, que nem eu falei na ressalva anterior, pra mim a proposta ainda continuou a mesma coisa. Por mais que você fumou e tal, aqueceu um pouco mais aqui o fundo, ainda continuou a mesma coisa. É, pra mim continuou também basicamente a mesma coisa, né? Começo banana, final da novidade danada. As frutas vermelhas. Certo então, pai? É isso. O canal Bora Pro Mix aí, família. Recomendam, façam lá esse mix, deixem nos comentários aí, qualquer dúvida. Sigam a gente no Instagram, se inscrevam no nosso canal lá, que ajuda a gente demais. Brigadão, tamo junto demais e Bora Pro Mix, família. É nóis. Xambra.